E aí, Boné! Agora navegas com tua própria bandeira! Sim, sim, Barba Negra me deixou, infelizmente. Hora de me cuidar, sozinho. Ora, que maravilha! Sim, creio ser o melhor. Talvez eu tenha histórias para contar em nosso próximo conto. É, Eduardo. Tua amizade tem sido o maior tesouro que encontrei nos mares. Muito acima de ouro e prata e bebida. Eu prezo a coragem que me inspiraste neste ano. Obrigado, senhor. E que tenha um bom dia. Não sois amados em casa? Não sois queridos por suas mulheres? E famílias? E conterrâneos? Como explicar a completa falta de interesse do seu governo pelo seu bem-estar? Reféns por remédios! Estes foram os termos! E ainda assim... Seis... Dias... De... Maldito... Silêncio! Então... Devo concluir que sois párias de Charlestown e me teria mais valor usar seus óvulos como isca e seus ossos como carvão. Por Cristo. Esta é minha situação. Matá-los. Ou obrigá-los a me servir. Uma decisão difícil de tomar. Mas que tomarei sem remorso. Salve, Edward! O que diabos está fazendo? Toda Charlestown pode ver essa bagunça. Esta é a ideia. Fora do alcance, mas em vista. Então onde está o remédio? Mandamos um grupo para negociar com o governador. Já faz uma semana. Nada desde então. Eu cuido disso. Dá-me um dia. Há movimento à frente? Serão soldados? Sim. E com uma certa pressa. Eu sugiro que o sigamos para evitar que nos surpreendam depois. Vamos andando. O que achas? O Barma Negra já está nisso há oito dias. Então é bem provável que alguém aqui tenha preparado os remédios. Só por precaução. Ah, mas eles estão protelando. Pensando em maneiras de evitar o pagamento. Sim. Então temos que descobrir onde estão reunidos e torcer pelo melhor. Sai do vento como puderes. Arria todas elas. Cuidado, Capitão. Estamos nos aproximando da Torre de Vichinha. Solta as Mestras. Solta as Mestras. Solta as Velas de Stein. Solta mais Velas. Mais Velas. Tudo o que tivermos. Mais uma Torre de Vigia. Diminuir a pressão. Diminuir a pressão. Vamos andando. Mantenha-te a meia vela, Capitão. Velocidade não nos ajudará aqui. Ajustar. Pega o vento. Bolinar. Cuidado com os bancos. Não podemos passar sem que nos vejam, Capitão. E não há outro caminho. Sempre há outro caminho. Parem todos! Ajustar. Ajustar. O que é isso? 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 com ele bebendo, falando com outros piratas, contando uma história. Aí, cortamos pra ele pular pelo convés do barco e... Desculpe, navio, não barco. Mas, pulando pelo convés do navio, balançando em cordas e lutando feito um demônio. Obviamente, teríamos que manipular um pouco do material pra fazer direito, mas... Seria demais. Começo a ficar com frio na barriga só de pensar nisso. Desculpe. Olá, Sava. Espero que dê tempo. Não, você pode ir. Oi, Melanie. Vi que você acabou de chegar. Tenho que falar com você em particular. Laetitia está o telefone e estamos discutindo o projeto Kenway. Ah, certo. Não vou acabar. Não devo demorar. Olá? 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 Você tem um segundinho? É claro que tem. Vá para o ponto marcado no mapa. Tenho outro trabalho pra você. Eu queria calibrar todas as câmeras do edifício em um sistema central de monitoramento, mas boa parte delas não estão calibradas. Outra porta trancada. Sem problema. Olá, agora você tem autorização de segurança de nível 2. Nada mal para as suas primeiras semanas. Encontre a estação de controle da câmera antes. Vou atualizar seu comunicador. Ah, essa é uma medida de segurança interessante. Parece que você precisa encontrar a combinação certa de números pra ajustar a onda. Bem fácil, não é? Escolha um setor numerado e mude o valor dele. Depois que encontrar a combinação certa de números, você deve ganhar acesso. Ah, essa é uma medida de segurança interessante. Parece que você precisa encontrar a combinação certa de números pra ajustar a onda. Bem fácil, não é? Escolha um setor numerado e mude o valor dele. Depois que encontrar a combinação certa de números, você deve ganhar acesso. Então, você deve ganhar acesso a um setor numerado e mude o valor dele. Então, você deve ganhar acesso a um setor numerado e mude o valor dele. E se queriam saber o valor dele, você deve ganhar acesso a um setor numerado e mude o valor dele. os assassinos, ou templários, ou o observatório, ou qualquer merda que nos interessar, Olivier, você vai nos dar. Eu entendo, Laetitia. Me desculpe se saiu errado. Nós estamos tentando desfazer o atraso aqui, mas, na verdade, nós não temos os recursos para fazer o equivalente a duas pesquisas. Lidar com isso é sua prioridade. Seus produtos de entretenimento são apenas uma forma de colaborar com um trabalho maior e mais importante. É assim que o mundo funciona. Dinheiro sujo compra hospitais limpos, entendeu? Estamos juntos nisso, Laetitia. Temos a nossa melhor pessoa trabalhando nisso, mas vai levar tempo. Ele fala de você. Bom, e obrigada. Aos dois, espero ansiosa para ver o que entregarão. Até lá, vejo vocês na reunião com os acionistas, Olivier. Espero por isso. Tchau, tchau. Tabarneque. É cedo demais para esse tipo de abuso, hã? Vamos. Então, qual é o próximo passo? Fazemos como a moça falou. Foco no observatório. Assassinos, templários, tapo de maluco. Estou curioso sobre essa reunião com acionistas. Que tal invadir a sala do Olivier e tentar achar o cronograma dele? Que foi? Não gostou da ideia? E que tal se eu te deturasse, seu hacker de merda? Você me pertence. O que eu quero dizer? Eu não quero arruinar sua vida. Então, faça o que eu digo. Agora, até a janela. Eu não quero arruinar sua vida. Você não pode sair entrando no escritório do Olivier pela porta da frente. Então, eu abri outro caminho. Subindo. Você sabia que a abstergo é comandada por templários? Pois é. Parece coisa de maluco, eu sei. Mas até aí, a chegada à lua foi falsificada, não foi? Então, tudo é possível. Certo. Ou você atravessa aquela porta ou você joga no terraço. Estas são suas opções. Ah, bom trabalho. Encontre esse computador e rápido. Estamos procurando o cronograma da reunião dos acionistas. Ele vale muito dinheiro para nós. E aí, o que eu vou fazer? E aí, o que eu vou fazer? E aí, o que eu vou fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 forma os seus sentimentos apenas uma carta para casa mas acredito que ela parou de se importar ah tens um coração duro que deveria amolecer ou partes moles que deveriam endurecer e como é que tu te entusiasmas com as partes duras senhor hacker tu gostaria de saber meus segredos não há sim dê-me uma pequena dica se puderes ou uma grande se forem um cavaleiro abra tua mão quem está tirando devem ser os navios chegando no porto cristo e 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 O que é isso? Bom, estamos perdidos. Rei George se cansou da nossa enrolação. Quem é o desagradável? Aquele é o Capitão Woody Rogers. Não é alguém que quero que me veja. Desejamos palestrar com os homens que se dizem governadores desta ilha. Charles Vane, Ben Hornigold e Ed Thatch. Apareçam, por favor. Vieram por causa do perdão real? O que diabo Hornigold está fazendo? Canalha! Covarde! O que seus homens estão fazendo? Agradeço a sua cordialidade, Capitão Hornigold. Imaginei que nossa recepção seria atribulada. Não confundas meu decoro com deferência, governador. Estou ansioso para ouvir o que tendes a dizer. Mas a minha mente está incerta. Bem imposto. E é uma chance melhor do que jamais esperei de um pirata. Mas prometo um tratamento justo a todos que me ouvirem. Apenas aguarde mais um pouco, governador Rogers. E eles mostrarão sua verdadeira forma. Acalme-te, comodoro Chamberlain. Tenha a palavra ao Capitão Hornigold que o trataria. Capitão Hornigold, por favor, chama seus homens. Capitão Hornigold, por favor, chama seus homens. Capitão Hornigold, por favor, chama seus homens aqui. Capitão Hornigold,은 한 26まramos. Cerca suas promedias não se apontou. Capitão Hornigold, ele vai ter relação no fim da minha pele. Seu o meuado diz, eh? Capitão Hornigold é todo o que está ot assigning. Do as ele diz, prayed com nossos homens. Ah, plannedida não. Não, não, não. O que é isso? Os líderes dessa comunidade, sois então encorajados a continuar vossos negócios habituais. Vamos, Malfei! Rápido! Comodoro Chamberlain, faça com que todos os mercadores, pedreiros e carpinteiros sejam reunidos e trazidos a mim esta tarde. Precisamos dar conta de vencer-nos no forte. Deveríamos estar confiscando armas, governador. Enviar a estes piratas uma mensagem clara de que não se deve provocar os emissários sobre mim. Não tenho desejo de causar animosidade aqui, Comodoro. E mesmo bem armado, ainda temos minoria por uma grande mágica. Persuasão é, então, a nossa melhor arma. Tagarelice, governador. Deveríamos afundar cada maldito nazio que não esteja com a bandeira do rei. Não fazer isto demonstra fraqueza de nós. Eu sou o maldito governador aqui, servindo aos caprichos do rei, e eu tomarei as malditas decisões. Está claro, senhor? Sim, senhor. Está claro como cristal. E aí, vamos lá. O Governador Rojas acredita que pode transformar estes macacos em um. Eu não. Volta ao teu posto e aguarda ordens. A CIDADE NO BRASIL O Governador Rojas 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 O Governador Rojas